Opa, vambora então? Já soltei o playbook. Já tá... Não, tô olhando aqui a previsão do tempo aí, ó. 9 graus. Isso que tá quente, hein. É, se deu pra ver, deu. Se não deu, não deu. Vão lá. O quê? Como? Meu querido, você já tá um tempinho aí juntando um 7K pra você montar o seu PCzão achando que que você vai conseguir montar aí. É o máximo uma GTX 1660 Super, né? Só que o pai tá on e eu vou te ajudar a montar um com pelo menos uma RTX. Esse negócio de pai tá on, sabe o que que lembrou? Aquela música do Hugo Guilherme, assim, ó. Agora o pai tá on, hoje eu bebo cachaça, eu bebo cerveja. É, não é isso não. Não, você é burro, cara. Que loucura. E agora o pai tá on, onde vende cachaça, onde vende cerveja. Então chega de cachaça e cerveja e bora ver o que 7K consegue comprar hoje, beleza? Então, solta a vinheta. Então você comprou o seu PCzão e agora precisa ativar o seu Windows e comprar os seus jogos de maneira fácil e rápida. Então, meu querido, eu te apresento a revenda GVG Mal. É uma plataforma de revenda de chaves oficiais da Microsoft e de vários jogos através de seed case e também de gift cards das plataformas Steam, PSN, Uplay, Xbox e muito mais. E aí, eu sabendo que você precisa sair desse Windows craqueado, eu pedi a GVG e ela disponibilizou aquele cupom de 20% de desconto. Basta você pesquisar por Windows 10, escolher a versão PRO OIM CDK Global e inserir no código de cupom MH20. Proceder com o checkout e escolher o método de pagamento. Depois disso, meu querido, é ir na sua conta, em meus pedidos de compra e clicar em ver chaves e códigos, copiar a chave e depois ir em configuração no seu Windows, no menu ativação, clicar em alterar chave do produto, cole a chave que você adquiriu. E aí, meu parceiro, é correr pro abraço, pois você não está mais na clandestinidade e agora está com uma ativação vitalícia do Windows. Ah, e nosso cupom de 20% de desconto também vale para o pacote Office e com o mesmo processo de compra. Então é isso, meu parceiro. Eu vou deixar os links na descrição pra dar aquela facilitada na sua vida e bora pro vídeo. Meu camarada, vem cá, vamos trocar uma ideia. A gente está vendo aí que está tendo melhoras aí por conta do banimento lá da China na mineração, né? Estão batendo forte lá e aí os preços da criptomoeda caíram. E também a gente viu aí que o avanço da vacinação está fazendo que as coisas voltem ao normal e, com isso, os preços estão caindo. Só que é o seguinte, os preços das placas de vídeo ainda não estão que eram antes da pandemia, mas também não está o triplo, quatro vezes mais igual estavam antes. Estão o dobro do preço. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas bora aqui pro PC ver o que a gente consegue montar com 7K. Beleza? Bora lá. Fala, meu querido. Beleza? Já coloquei o capuz aqui, já estou bem quentinho, está frio mesmo. Isso está diferente aqui porque a gente não está com o recurso do NVIDIA Broadcast, que só aparece um no cantinho ali. Então, aí está um cenário aqui, tem umas pecinhas lá atrás, para fazer um cenário. E é o seguinte, a gente está aqui com a nossa planilha que vocês já conhecem aí, PC até 7K. Hoje é dia 30 do 7. 30 do 7 a gente vai procurar aqui junto aqui. O que dá para montar? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar Intel. E o Intel aqui que vai dar boa nesse setup aqui, que não vai passar o valor, é o i5-11400F. 11ª geração. E aí a gente vai achar aqui, já achei, Kabum 11.179, 1.169 na Pichal. E aí eu acho que não vai ter mais barato que isso não. A Terra eu lembro que está sem estoque. Já está tudo mais caro que isso. A Kabum não está em promo, é bacana da Kabum que a gente já consegue colocar um cuponzão de desconto nele. Aqui já não temos cuponzão, não temos parceria com a Pichal. Então vamos fechar na Kabum porque ela está 10 reais mais cara. E se a gente colocar um cuponzão aqui, ó. 1179 vezes 5 dividido por 100. 5% de desconto, 58, 59. Então é 1179 menos 59. 1120. Então beleza, meu querido. É ele mesmo. 1120. Beleza? Então, o que a gente tem de placa-mãe para esse cara? Cooler não precisa porque ele tem... É, cooler ele vem com cooler box dele. Vamos usar o que tem com ele, cara. É um processadorzinho bem tranquilo, 65 watts. Ele é 2.6, 4 barra 4, 4.4 se eu não me engano. Ele é 6 barra 12 ou 5 barra 10, hein, cara? Agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver, mas acho que é 6.12. 6.12. Processadorzinho bem tranquilo, 65 watts. Não vai fazer overclock, então não tem porquê a gente também querer pegar uma placa-mãe aí bem, bem parruda aí para fazer um overclock nele. E se a gente pegar também, a gente vai extrapolar o nosso orçamento aqui. Então a placa-mãe aqui que vai dar boa, que Z490 é muito cara, né? Então a gente vai pegar H510, porque também B560 vai ser cara. Vou voltar aqui. H510. O que a gente tem de preço, meu querido? Já vi um químico das gigabytes. Essa bichinha aí mesmo, tá? Essa é S2H e essa é a H. Cara, vai ser ela. Não preciso nem olhar aqui. Eu acho que não vai ter mais barato que ela. 649. Pode olhar. Eu acho que vai ser a mais barata essa da Gigabyte mesmo, cara. Ela mesmo. Bora levar essa plaquinha aqui. A placazinha vai atender a gente tranquilo. Beleza? Uma MTX vai segurar as pontas. Legal aí. Placa de vídeo. Ontem eu pesquisei, né? Igual a gente pesquisou... Igual a gente faz nos vídeos anteriores lá. Pesquisei esse mesmo setup e ontem eu coloquei uma RTX 3060 nele, meu querido. Passou pouca coisa, já adiantando pra vocês, passou pouca coisa de 7 mil, eu consegui botar uma 3060 nele aqui. Vamos tentar hoje de novo. RTX 3060. Cara, já tem uma Orze Elite aqui, ó. De 4200. Pressão. Já sem... Essa aqui é 2060, né? Quer ver? Não. Sem 2060. 2060. Cara, não vai ter mais barato que essa daqui. Tô certeza. A mais barata vai ser essa 499. E a Orze Elite, esse modelinho é um modelinho top, ó. Tinha uma 4300 ali. Aí a Galaxy. Independente disso, meu querido, esse modelo aqui é um modelinho top. Ó, ele vem com gravador de DVD externo, mais um quê? Placa de som. Asus. De brinde, cara. Que beleza. É ela mesmo que a gente vai levar, sem sombra de dúvidas, pessoal. 499, cabum. Plaquinha top, modelinho top. Vai atender a gente legal. Aproveitando aqui que a gente já tá entrando em fonte. Fontezinha aí que essa placa pede, ó. Fontezinha de 650. Acho que dá pra gente colocar a do vídeo anterior lá de 6 conto, hein? Aí, ó. Americanas da GameMax. Essa fontezinha aqui, ela vai segurar de boa, gente, aqui, ó. Tinha gigabytes também, mas ela tá um pouquinho mais cara, ó. 3, 4, 4. Essa GameMax aqui, vocês também ficavam falando muito dela. A gente trouxe ela nos vídeos aí. A gente trouxe por quê? Porque o Teclab fez o teste nela lá. E viu que é uma fontezinha que aguenta. Você não pode passar de 650, mas nenhuma fonte geralmente pode passar muito. É 10% aí o máximo, aí as fontes boas aí. Do limite dela, né? Senão ela descontrola e aí é pior pra você. Então, cara. É uma fontezinha que vai atender a gente aí e tá no precinho, cara. Né, ó. 2, 8, 5. Vamos levar essa fonte aqui. Deixa eu ver se eu acho a... É, não vou achar. É a 2, 8, 5 mesmo. Beleza? Vamos pegar das americanas aqui mesmo. Pessoal, vocês ficam com receio de comprar na americanas aqui, ó. Às vezes tem uma loja aqui que tem nada a ver. É o seguinte. O cara, quando ele anuncia aqui, esse marketplace dessas lojas aqui funciona da seguinte forma. É, você paga, você tá pagando aqui a americanas. Americanas que faz o transporte pra loja lá. Vai na casa do lojista, busca ou no galpão do lojista lá. Busca o produto e entrega. Entregou, tá tudo certinho? Aí sim ela libera o dinheiro pro lojista. Então, assim, é bem tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo aí, quem for comprar em americanas, site assim, que não tem problema não. Fontizinha 650, 80+, vai te segurar tranquilo aí. Memória, pessoal. Memória. Não dá pra gente colocar aqui um pente, dois pentes de 8, porque vai estourar bastante o orçamento. Vai estourar, na verdade, o preço da memória e mais um pouquinho que provavelmente vai estourar aqui. Então, aí vai lá pra 7, 400, 7, 400 e tanto. Já não vai ser a proposta do vídeo. Aí a gente teria que, talvez, diminuir aí na placa de vídeo. E aí não é interessante pra gente. Então, um pente de 8 vai te segurar as pontas aqui. E aí, daqui um, dois meses aí, você junta mais um dinheirinho, duzentos e poucos reais. Aí tá na promoção, a memória. Eu já sei que tá, porque eu pesquisei ontem, de ontem pra hoje, com certeza deve estar indo. E aí você já junta mais um dinheiro, você coloca 16 aí, fecha o Dual Channel. Não vai, você não vai morrer com 8 GB não, cara. Vai otimizar o joguinho ali, você vai conseguir, vai otimizar, vai conseguir trabalhar. Você não vai morrer um, dois meses só com 8 GB, tá? Tem gente que tá com 8 GB até hoje e não morreu. Então, vamos pesquisar aqui. E qual que é o legal? Esse processador, ele já pega 3,200 MHz. Graças a Deus, né? A Intel já trouxe 3,200 MHz. Então, vamos pesquisar um pente de 8 GB de 3,200. Glória! 3,200, o que que a gente vai achar aqui? Ó, já vi uma de força aqui, ó. Não, é Team Group. 3,200 vermelhinha. Não precisa de RGB. RGB, se a gente for mexer com RGB aqui, ó. Já vai pra, sei lá, qualquer uma que a gente for mexer com RGB, já é 300 e tanto. Te dou certeza. Então, se você quiser RGB, beleza, coloque o RGB, sabendo que vai passar do orçamento seu de 7 contas. Então, ó, tem a vermelhinha, tem essa outra aqui, a T-Force Vulcan, pretinha. Eu vou pegar a pretinha aqui, ó. Esquenta a cabeça no mesmo preço. Vou pegar essa pretinha aqui, 3,200 da Pichal. Tranquilo? Então, beleza. Cara, eu sei que você vai falar, pô, Mário, pedia aí um SSD NVMe aí, né? Um M2 bacana. Pedia, cara. Eu sei que pedia, mas não dá o orçamento. Se a gente for mexer com isso aqui, vai ficar mais... Então, vamos colocar aqui um SATA 3, SATA 3 mesmo ali, 250, pra você ficar tranquilo. Joga meia dúzia de jogo ali, dependendo, né? Se for GTA, COD, já é... Acabou. Só os dois. Caralho, cuzão! Mas, dependendo se você joga uns joguinhos mais leve aí, né? Dota 2, Valorant ou Free Fire, que é emulador. Então, você vai conseguir armazenar aí tranquilo. Depois, também, na hora que você for fazer um upzinho de memória, você já pega também um... Talvez um NVMe aí, de 500. Aí, você já fica mais tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. SSD 240, algo nesse sentido. O que a gente já tem? É 217, 217, 212. Tem mais barato que esse... Mas, já tá barato. Não tem... Olha aqui, ó. Tem um 194, qual que é esse aqui? Dato DS 700, 240, SATA 3. Ah, meu amigo. Na Promo, é você mesmo. 194, pessoal. Pode ir. Tem 12 meses de garantia, né? Tem. Então, é ele mesmo. Vambora. SSD, não tem mistério, não, pessoal. 194, 90, é 195, né? É circuito elétrico. Tem dessa de... Ah, mas a marca... É tudo a mesma coisa. SSD SATA, é tudo a mesma coisa. Beleza? Beleza. HD, então, NA. Opa. NA, não vou mexer com isso. E gabinete. Gabinete é o seguinte. Essa placa aí, é uma placa muito grande. Eu fiz uma instalação... Eu montei um setup essa semana com ela. E até publiquei lá no Insta, nos stories. Que, inclusive, se vocês não seguem o Insta do canal, tá na descrição o link aí. O link do Insta, o link do Face, o link do Twitch, Twitter. Tá tudo aí. Segue lá, pessoal. Porque eu sempre tô postando as coisas. Novidade. Tô postando, às vezes, produto que chega aí novo na loja. Que, inclusive, também tá na descrição a loja do canal. É... Grupo, do Telegram. Então, assim, é uma placa grande. É uma placa grande. A gente vai ter que pegar um gabinete também condizente. Porque, senão, não vai caber no gabinete. Vai por mim. O gabinete que eu tinha, que eu montei ela, foi um Rise Mode, um 06 lá. Quase que não coube. Ficou isso aqui, ó. Então, cara, vamos pegar um gabinete condizente com ela aqui. Se eu não me engano, ela tem 28 centímetros. Medi. 28 centímetros. Só a gente vai ter que pegar um gabinete que tenha pelo menos 30, né? Porque, senão, não vai dar conta. Então, ó. Vamos botar aqui. Gabinete MATX, mas que ele seja mais larguinho, né? E aí, é o seguinte, vai passar um pouco o orçamento. Não vai ter jeito, ó. Você tem 200 reais, praticamente, pra gabinete e frete. Um pouquinho. Vai passar, vai passar. Mas, também, não vai te matar, né? O pouquinho que você gastar um pouco a mais ali não vai te matar, visto que a gente pegou vários produtos em promoção. Beleza? Eu vou deixar até a verdinha aqui, porque aqui é onde que vai entrar o cupom. Eu vou deixar aqui na frente, aqui, depois, o cupom. Vou disponibilizar essa planilha na descrição. Na hora que você for ver, já vai estar com os links afiliados aqui do canal. Quando você comprar, meu querido, compra pelo computador. Pelo aplicativo, não tá comissionando nós. Compra pelo computador. Os links vão estar mais abreviados aqui. Não precisa ter medo da mesma coisa. Só vou pegar e gerar um link afiliado do canal. E aí, você vai dar essa moral pra gente, beleza? Então, vamos lá, cara. Vamos ver aqui um gabinetezinho mais bacana aí, pra dar uma moral aí, pra gente aí, pra não ter que pegar... Olha, eu já gostei desse aqui, ó. 2,99. Tá carinho, tá carinho, mas gabinete é mais também do gosto de vocês. Se você quiser pagar um pouquinho mais caro, pegar um gabinete mais caro, beleza. Isso é muito gosto da pessoa, tá? Mas eu gostei desse aqui, 2,99. Um Sharko, pô, MidiTal. MidiTal, já sei que eu já vou ter problema de espaço, cara. Tem o RGB lateral em vidro, faz diferença. O vidro dá um acabamento legal. Meu, eu vejo aqui que tem vidro nele todo, dá um acabamento bacana. E vamos ver aqui que ele aceita de GPU, que de tamanho aqui, ó. 35 centímetros. Então, é esse cara mesmo, gente. Tá tranquilo. Vai passar o orçamento, não vai ter problema. Mas pelo menos ele tá com um gabinetão bacana. Gabinete Sharko. Então, beleza. Já tá aí, ó. 706. Vou botar mais o frete aqui. Vou botar mais 100 reais. 7,200. Se a gente colocar a média de erro aí, que a gente pode ter de 5%, tranquilo. Porque 5%, 7,000, deve ser uns 300 e pouco. Então, a gente tá tranquilo. Passou pouca coisa. Tô botando 7 reais por quê? Porque a gente tá comprando Kabum, 3 produtos, Tera, 2 produtos. Americanas, provavelmente vai ser frete grátis. Muito difícil não ser frete grátis. Só se vocês morarem em localidade bem mais distante aí. E um na Pichal, Pichal, memoriazinha, barato o frete. Então, somando tudo aí, dá 100, 100 e pouquinho de frete aí. Beleza, então esse é o setup da Intel, cara. O setup tá chique, top. Só daqui um, dois meses, você colocar mais um pente aí. Vai ficar lindo, 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 lindo. Cara, pra gente... O que a gente faz aqui quando a gente leva pra baixo aqui, ó? Pega da placa de vídeo e a gente leva lá pra baixo. Beleza? Por quê? Porque cooler também a gente vai... Vamos pegar um cooler box aí. Vamos mexer com cooler. A gente vai pegar aqui pra mudar a plataforma. Só um processador e uma placa mãe MD. E aí é o seguinte. Pra gente acompanhar esse cara aqui, o i5-11400F, a gente vai ter que pegar um Ryzen 5-600X. Pra pelo menos acompanhar. Porque senão a gente vai ficar muito pra trás. 3-600 já vai ficar pra trás, né? Já ficava pra trás pro 10-400, quanto mais pro 11-400. Apesar que não tem tanta diferença dos dois, né? 10-400 por 11-400, mas já vai ficar pra trás. Então, um 5-600X hoje, pessoal, é caro. Vai ficar aí uns 500 reais mais caro pra mais que isso aqui. Quer ver, ó? Vou olhar pra vocês agora, ó. R5-5600X. Ó, 1.689 na Pichal é o mais barato. Eu não vou nem olhar outro lugar. No BR é o mais barato. Esse cara mesmo. Então, ó. 1.600. Então, ou seja, pessoal, só colocando o processador a gente já passou. O 7.726. Só aí. Só nessa brincadeira. Vou baixar um pouquinho que aqui tá até meio feio, né? Só que é o seguinte. A gente precisa finalizar. O que você tem de opção aqui? B450 de placa mãe ou B550X570? Que dependendo também, B550X570, você tem que atualizar. Bios igual B450. B450 é qualquer uma. Mas dependendo de B550 e X570, você também tem que atualizar, tá? Então é o seguinte. A gente vai pegar aqui uma B450. E a Tera, ela tem um serviço de atualização de Bios. Ela tem um serviço de atualização de Bios. Então, dependendo, você pode pegar na Tera e já comprar, né? Pagar esse serviço pra ela já vir atualizada. Que fica mais barato do que você vir aqui na Pichal, por exemplo. E pegar essa de 539. Mas vamos ver. Vamos ver uma B550. Vai aparecer aqui na Tera. Apareceu uma Auro e 699. 589, né? Tá muito caro pra nós. Tem um de 599. 589 aqui. De vez em quando não aparece aqui no Google não, pessoal. Aí você tem que entrar aqui no site do cara mesmo e digitar B450, tá? Às vezes não aparece no Google Shopping lá. E aqui tem. Vamos ver. Tá vendo? 589. Tá um pouquinho mais barato daquela que a gente viu. Não, tá não. 589. Aquela outra é 699. Steel Legend e Auros. Então, ó. A mais barata que vai ter é essa. 589 aqui, ó. Ele vai te pagar mais um pouquinho, ó. 40 reais. 99. 40 reais, né? 99. 40 reais pra ele atualizar a BIOS pra você. Você não tem problema nenhum com compatibilidade. Ou é isso. Ou você pagar isso aqui e levar no amiguinho pra ele atualizar a BIOS pra você. Ou alguma loja de informática pra atualizar a BIOS pra você. Que ele vai ter que ter um outro processador pra colocar, atualizar a BIOS. Né? Compatível. Aí, 3.600. Né? 2.200. Enfim. 2.400. O que tiver aí de processador pra o cara atualizar. E aí você ter suporte pro 5.600X. Então, cara. É. Pra gente não ter esse... Correr esse... Se você já tem alguém... Beleza. Vale a pena. Se você não tem, você vai ter que fazer isso aqui, cara. Pra você não correr o risco. Pode ser que ela venha atualizada. As outras... Pode ser. Mas pode ser que não. E aí você vai... Né? Vai ficar passando a P. Então, vou levar essa... Essa daqui mesmo. Então, tá aí, meu querido. Passou 700 reais. Pra você não ficar... Pra não passar muito esse valor. O que você teria que fazer aqui? Ou cair pra um R5 1600 AF. Que aí daria certinho. Deve estar uns 900 reais. Cai 700 reais. Até mais. Ficaria certinho dentro do valor. Mas aí você ficaria em muita desvantagem aqui. Ou cair placa de vídeo. Que também você ficaria em desvantagem. E isso. Eu sei que você não quer isso. Aí você pegaria uma 2060 aí. E aí fica nítido aqui. O que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar o... O i5, né, cara? Vamos pegar a Intel. Não vamos. Então, a Intel agora virou custo-benefício perto da AMD. O Ryzen 5 tem abaixado muito de preço? Tem abaixado, pessoal. Esse processador aqui. Ele tava 2 mil mais no início do ano. Aí ele vem abaixo. 2 e 200, né? Ele vem abaixando, vem abaixando. Cada mês que passa ele tem abaixado. Mas pra ele encostar aqui ainda falta muita coisa. Isso que a gente tá vendo aqui. Então, ficou claro que a gente tem que pegar aqui a Intel. Beleza? Vou deixar os testes desses dois setups aqui na descrição. Vou procurar vídeos no próprio YouTube aí. De canais conceituados aí. Até canais gringos, se tiver. E vou colocar aqui pra vocês verem o desempenho dos dois aí em jogos. Se eu conseguir, né? Se tiver vídeo. Mas eu acho que tem sim. Beleza? É, meu querido. Viu que com 7K a gente conseguiu montar um setupzinho bacana. Já tá melhorando, tá melhorando. É bem capaz a gente conseguir ver aí uma Black Friday e não Black Fraud no final do ano aí, né? Conseguir ter uns preços bacana aí de placa de vídeo, né? Até processador, memória, o que tiver aí. A gente vai conseguir preços melhores. Agora eu quero saber de você. O que você mudaria nesse setup? Deixa aqui nos comentários. Os comentários ficou estranho, né? Corta aí. Pior que não tem editor, é. Tem editor, editor sou eu. Eu vou cortar que eu não gostei. Gostei na boca aqui, ó. E meu camarada, você curtiu o vídeo? Você não gostou? Se você não gostou, não tem problema. Deixa aquele like aqui esperto pra gente aí. Pra ajudar o canal, pra gente seguir firme e forte. O YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas. E pra não perder os próximos, você faz o favor e se inscreva aqui, meu cara. Beleza? Eu vou ficando por aqui e fui.